A primeira mulher que desceu as cataratas do Niagara em um barril. Você se lembra do desenho do pica-pau em que os personagens passavam o episódio todo descendo as cataratas do Niagara em um barril? Saiba que a história é verdadeira e a primeira pessoa que sobreviveu à queda de 51 metros foi uma mulher de 63 anos chamada Annie Edson Taylor. Na época do acontecimento, Annie estava em busca de um significado para a sua vida, vinda de uma família composta de oito crianças, Taylor perdeu seu pai muito cedo. Estudou para ser professor e perdeu seu único filho quando ele ainda era criança. E como se não bastasse, ficou viúva logo depois. Annie passou muito tempo mudando de emprego em cidade, buscando algo que pudesse oferecer segurança financeira. Como alternativa para evitar passar o resto de seus dias em uma casa sem recursos, ela sabia que deveria fazer algo bem dramático. Ciente que naquela época a chance de sucesso na indústria era quase nula para uma velha viúva. A mulher então decidiu chocar multidões, jogando-se no precipício aquático dentro de um barril. Annie levou sua ideia até um agente, um cara chamado Frank Russell. Juntos eles chegaram até as cataratas do Niagara para convencer os oficiais que ela viesse se jogar de lá. Outros malucos que inspiraram Annie a encarar esse desafio haviam morrido na tentativa de atravessar o rio dentro do barril. Mas para convencer os oficiais que era capaz de executar a missão, Russell e Annie propuseram um teste. E o voluntário para o tal feito foi um gato. Ele foi colocado no barril e jogado Niagara abaixo. O gato sobreviveu à queda com apenas um machucado na cabeça, e isso foi o suficiente para receber a autorização dos oficiais. Dois dias depois, era Annie que estava dentro do barril. Como descrito na edição de outubro de 1901 do New York Times, milhares de pessoas se reuniram na parte inferior das cataratas para presenciar o espetáculo, apesar do ceticismo. Seu empresário também havia sido avisado que poderia enfrentar um processo se algo desse errado. Cerca de 20 minutos após a queda, o barril com Annie foi avistado na superfície da água. Assim como o gato, Annie havia sobrevivido com apenas uma pancada na cabeça, que a deixou inconsciente. Pouco tempo depois, Annie acordou e andou até a beira do rio. Ao contar a experiência para os repórteres, Annie disse Após o espetáculo, seu empresário desapareceu com o barril. Russell deu o golpe para que pudesse ganhar as recompensas fingindo que uma mulher com a metade da idade de Annie havia saltado as cataratas. A viúva gastou o resto de suas economias contratando detetives para conseguir seu barril de volta, mas sem sucesso. Mesmo depois de pedir que nunca fizesse o que ela fez, Annie deu seu segundo salto como tentativa de escrever um livro sobre suas experiências e reconstruir o desafio diante das câmeras. A gravação nunca foi vista e é considerada perdida. Consequentemente, Annie foi capa dos noticiários no dia seguinte. Em sua segunda tentativa desesperada para evitar a pobreza, a viúva não conseguiu evitar seu trágico futuro. Annie passou seus últimos dias de vida posando para cartões postais turísticos em réplicas de seu barril. Até hoje, 16 pessoas tentaram o mesmo que ela. Das 16 pessoas que tentaram, 5 morreram e 11 sobreviveram. Bom, essa é a história de Annie Edson Taylor, a primeira mulher que desceu as cataratas do Niagara em um barril. Mas e aí, gostou da história? Conte para nós logo abaixo nos comentários, dê a sua opinião a respeito desse assunto. Aproveita e deixe o seu like aí de responsa, compartilhe com os amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui. Siga-nos também nas principais redes, Facebook e Instagram, os links estarão aí na descrição. Ah, lembrando que nossos vídeos sobem aqui no canal, todas as quatro pessoas quarta-feiras em Minuto do Conhecimento e aos sábados em Curiosidades da História, sempre a partir das 19 horas, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto!